salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de área 51 estamos aqui hoje porque diz que rapaziada vai rolar um leilão o capitão pode tirar seu veículo lá fazendo favor fechou fechou puxa brasília lembrando que se a brasília pertence aos mamães assassinas viu coisa boa humilhando pra matar o clube humilhando uma brasilia dessa vai tomando tão rápido que desgraçado mentiroso chegou o helicóptero do nada é não nem cem mil e agora eu vou fazer um favor Toma cuidado aí eu vou o capitão fazer um favor que apresenta a brasília aqui fazendo favor que na frente de todos aí por favor galera ordem aí apresenta apresenta aí o capitão apresenta aí peraí peraí o apresenta aqui o capitão capitão ele não sabe falar ele é vergonhoso ó vamos aqui vamos aqui ó peraí 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 um de cada vez aí galera vai lá então vai lá aqui gente é direto do Mamonas Assassina a única a exclusiva você pode ter quem é fã do Mamonas Assassina aí ó o valor mínimo 10 milhões e você vai ter a Brasília do Mamonas Assassina cê é louco é fixo também o carro é fixo é fixo única na cidade única na cidade aí pessoal o carro aqui que o capitão tá vendendo aqui o preço único aí 10 milhões preço inicial aí quem dá quem dá o primeiro lance aí na Brasília aí de 10 milhas alguém quanto que é 10 milhões o preço inicial porra né né do Líuma do Líuma tropa deu rosa 11 milhões aqui 11 mil Caraca velho quem deu quem dá o preço aí galera que o preço inicial quem vai dar o atroquivo 12 milhões Sai daí, Plin, sai daí, Plin, sai daí. Rapaziada. Não foi nada, cara. É o pau que a hora inicial dela aí, meu querido. É 10 milhões. Vem, a pau. Você dá quase correio. Duas de uma. 5 até pago. 5 até pago. Aceita a proposta, viu, pessoal. Peraí, 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 galera. Peraí. Cuide cada vez aí. Ele aceita a proposta. Qual que é a proposta aí do CDB? 5 milhões. 5 milhões. Qual que é a proposta aí, Rosinha? Tem alguma proposta no carro? Eu dou um brioso. Leiloar essa cara ali. Não, leiloar não. Você vai jogar nos meus peitos. Que jogado. Quando você quer essa arma aí, rapaz? Vai embora, você vai embora. Quanto quer essa arma aí? Coringa, coringa, coringa. Peraí, peraí, peraí. Essa tua aí. Aí, ó, matou dragão, tá vendo? Só mata dragão, gente. E quanto que é? Ó, o Astra tá chegando aqui, ó. Aqui vem todo mundo junto ali, ó. Ó, o Astra aí, rapaz. Para o carro aqui, para o carro aqui, vem cá. Ó, gurisão, o Astra. Qual que é o lance desse... Sonzinho, ó lá. Peraí, peraí. Um de cada vez aí. Um de cada vez aí. Dá uma olhada no carro aí que vamos começar o lance. Para ver quanto que desmancha. Para ver quanto que é o desmancha. Olha os menores. Módulo tarampo aí, ó. Mais caro que tu pegar aqui, né? É lógico, é lógico. É lógico. Módulo tarampo aí, ó. Deixa eu ver esse motor daqui. Qual que é o lance inicial desse Astra aqui? Módulo tarampo. Ah, aqui eu tenho a foto do Capitão. Fica desfilando não, viu, Fruta. Ó, Capitão, essa aqui tem só a foto. Não sei se... Aí, beleza, beleza, galera. Vamos voltar e pulei lá, ó. Voltei pros seus lugares aí que não é velho. Certinho. Ó, esse outro aqui é filé também, hein, gurê. Tem que tomar um dor de leite. Peraí, peraí, peraí. Prontigo. Chique, chique. Ah, é o Fruta, porra. Olha. É a Frutinela. É a Frutinela. Obrigado. É a Frutinela. Vá ver com Maria. Aí, fechou, galera? Todo mundo preparado aí pros lances aí? É... Positivo. O Astra tá com o valor inicial de 12 milhões. Agora você tá com o valor... E o Chevy... O Chevy tá com o valor inicial a 20 milhões. Ha! Que isso, cara? É... Beleza, vamos começar com o Astra aqui. Celo louco, fi. Eu falei Astra. Esse papagaio... Ficou melhor nesse Astra aí. Tô com sede. 12 milhões. Inicial. E tudo que eu... Qual que é os módulos aí desse Astra aí? É... Vamos começar aí, galera. Peraí. O que é mais caro do que o Astra, pai? Tem como informar o... 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 O tamanho do porta-mala? O tamanho do porta-mala? Não, o Astra não tem. Ela tampa adição... Aí não tem nada. Papo dele. Peraí, galera. Peraí, peraí. Peraí. Seu erro. Aqui, ó. O Astra vai ter 150 quilos de espaço no porta-mala. Fechou? Meu Deus. Todo mundo escutou aí? Pô, sim. Também tirou. O Cheve ali... Aí não entendo. Quanto... Arrancada e... Final, Gabriel. E o Cheve tá com 200 quilos de porta-mala. Fechou? Fechou. Agora todo mundo silêncio aí que vai começar o leilão aí. Fazendo favor aí. É... O preço inicial do Astra aí é 12 milhões. Dole uma aí. Quem dá o primeiro lance aí. O lance inicial é 12 milhões. É... Quem vai dar o lance no Astra? Dole uma. Piratas. Motoclube. Valeu. Valeu. Não, valeu. Rosinha. Eu tenho 400 mil. Cadê o... É... TDB? O... Cadê o... Leilinho aí? Fechou. Aceita a proposta no Astra ou é isso daí? Ninguém aqui. Não, basta seguir, sim. Aceita a proposta no Astra ou é fechado nos 12 mesmo? É, proposta. Aceita a proposta no... Não, é fechado no 12, galera. Fechou? Volta aí, então. Beleza. Pode tirar isso aqui, ó. Você vai conhecer o fundo da minha casa lá. Vai comprar, tem dinheiro. Vai comprar lá. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Compra lá. Vai explodir ali daqui a pouco, hein? Naquelas árvores ali. Enceladão também, viu? Ai, esse aqui é o cheve, galera. Pera aí, pera aí. Presta atenção aí. Presta atenção aí, por favor. Galera. Velocidade máxima desse carro aqui é 320. 200 quilos de porta-mala. Fechou? 320 por hora. Ele é exclusivo da cidade. Tem jeito de fazer futune. Fechou? É... O valor inicial dele vai ser de 20 milhões. Fechou? Ah, calma. É... Olha a peça rara aí, então... Muita área pro caminho. Nunca vai ter. Na cidade, entendeu? É uma peça de... De quem gosta de colecionar aí. Fechou? Peça rara aí, gente. Depois vai valer 25. É... O lance mínimo dele é 20 milhões. Fechou? Quem dá o primeiro lance aí? Alguém dá o primeiro lance? Compre pra nós, capitão. Cara, é tudo falido, cara. Compre pra nós, capitão. Não. 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 Faz por favor. Fô do meu Palio no lugar dele. O Lili vai querer dar um lance aí. Lili tem dinheiro. Solta o bolso, Lili. Opa. O pessoal aqui do... Quem me dera. O pessoal aqui vai querer... No lanço. não compra para nós aí eu posso a metade não o dinheiro é tudo agora é dinheiro em espécie rapaz carro caralhada esses carros caro fechou dois 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 três fechou já era vai rolar as parada lá o anjo vem cá capital mostra aí fala qual é o espensilho do carro aí fazendo favor que carro caralho que merda que é essa que carro o carro não liga velho não pega o carro do outro lado do outro lado calma boa o volante é do outro lado você tá ligado né calma aí é o caprichola leão caprichola é que eu sou acostumado com o navio né gente calma aí tem quatro esse carro aí é nosso é que que eu nunca vi e porque que é rosa aqui ó a cara do jeito que ele já tá com a cara do novo dono viu tá lá ele já tá com a cara do novo dono aí pessoal é coisa boa aí calma aí calma aí calma aí galera deixa o cara falar aí olha aí capital produto bom entendeu pessoal poucos da cidade que só viu o meu até agora não vi outros tá é carro do braia entendeu relíquia a gente ele que coisa não é tô falando o que ele passou para mim e até a porta da linha ali na frente ele tem sem sem de porta-mala aí coisa boa boa gente coisa boa viu o carro é bonito para correr caro e fechou fechou galera de couro coisa única viu gente carro bom mesmo cara é excelente caro tala 8 tem uns detalhes aqui quando liga ele aqui alguém liga o veículo aí liga aí pra gente lhe sentir o motor sente o motor aí atrás aqui ó ó lá o detalhes aqui do carro do carro ok 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 vamos aí vamos começar com os lance aí o lance inicial é qual capitão ai perdão mas achei que era mosquito perdão releva aí olha tem uns probleminhas aí mas enfim começando aí com 15 milha rapaziada vamos eu vi uma abelha cara aí ó o preço inicial aí é 15 milhões fechou galera no carro aí fazendo favor meu mundo cara ali velho que tá fazendo é o cartão falou uma velocidade máxima aí eu vou tá malas aí para ele vamos aí oi esse carro é máximo fala aí falei filho você vai falar na teoria como é que funcionaria o carro em questão do handling dele por exemplo não tá cortando tá cortando o áudio dele eu nem sabe que é isso ó a cidade segundo 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 que me falaram chega a pegar os 500 por horas cara é coisa boa viu é o único é o único é o único então tá brincando brincadeira 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 se quiser dar uma volta cara eu vou ser sincero não consegui atingir até o final dele porque o bicho corre entendeu vou ser sincero para vocês se quiserem dar uma volta antes fica à vontade vai dar lança aí motoclube motoclube ó o valor inicial é 15 milhões aí capitão 15 15 aí ó alguém vai querer aí ó fazer favor aí reunião aí galera a reunião ainda aí o leilão não acabou ainda não fazendo favor aí vamos parar de bagunça aí você é uma falta de respeito cidadão que paga imposto eu sou o dono da facção aqui ó se não for a gente junto as famílias tudo de novo aí fazendo favor de novo é o do pirata volta lá volta lá volta lá ele é vai querer eu ter de ver 15 milhões no carro aqui ó do capítulo aqui ó o tomar é o cartão aí ó ok motoclube já deu a resposta não né qual que é a proposta não manda proposta qualquer propósito milhões do 10 o capitão 10 milhões 10 milhãozão fecha com os guris velho fecha com os guris que daí está bom 12 e lá vai tu tem dinheiro cara não é que tá entendeu que é isso é isso daqui ó carro feio da preste então sai daqui ó mas né galera pedi ele tem negociação aqui fazer favor eu achei carro tá chique vai vai qualquer o preço aí os cara deu 10 milhões capitão vai negocia aí né dinheiro cara 14 vai a cheia ajuda nós então 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 Tá querendo também, mãe. Tá falando baixo aí, ô. Sem acordo, sem acordo. Solta os peixes, rapaz. Cês tão cheio dos peixes. 12, 12, 13. 13, fechamos a coisa. Nem eu, nem você. 13, nem pra mim, nem pra você. Agora a gente vai pra cidade. 12,5. Ah, eu dou 10. Não, deu 10, então. Pagou. Falou 12, cara. Agora tá pulando pro 10. 10, 10. Isso é uma palhaçada isso aí. Tá logo, 13, 13, cara. Cês tão bom demais, cara. Ó, a cara não sei. Deixei até preparado aí, ó. Rapaz, eu tô tentando te ajudar, Capitão. 13, mano. Faz a boa pra nós, cara. Capitão, melhor 10 no bolso do que... Mano, cara. Ah, tá voando. Não, mas daí eu tô perdendo o bagulho. O carro é bom, cara. Não tá, não tá. 10 milhões. Não vou vender. Ô, capitão, pega a visão. Se você tá vendendo, você já não querendo. Você tiver tomando dinheiro da vida, mano. Não é, cara. Tô com muito carro na garagem. Preciso não desocupar. Ô, galera, vamos resolver esse problema aí logo aí. Vamos aí que tem que rolar o bagulho aqui. E aí, vai 13, 13, fechou? 13 pros meninos aqui, ó. 11 sem conversa. 11 sem lero, bora. Tu não quer os todos? Eu não quero. Vai ou não vai? Medido ou não? Vou guardar na garagem. Não fechou então. É, beleza. Ô, 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 o negócio é... Ô, o guardador, chega aí. Pode ir no chão, pode ir no chão aí. Mano, que vem tá 20. Pode ir, vai, isso aqui, ó. É, enfina sua bunda isso aí, fechou? Mano, do nada apareceu esse problema aí. Do nada, não fechou. É, fica com ele que isso daí é raro, viu? Se eu quero deixar esse carro guardado na minha garagem, não? Depois tu pega? Hum, não tem como? Fechou, galera? Ué, pra tirar o espaço da tua, não é isso que cê quer? É, mas não tem como? Presta a chave aí, deixa eu guardar. Presta bastante atenção aí, galera. O que que cê vai leluar aí, Plínio? Eu vou leluar a caixa. O valor vocês escolhem o que cê der. Nossa senhora. Ô, fechou, peraí, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. 50 mil. Peraí, 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 galera. Peraí. Aí, ó, quem realizou o compra aí? Peraí, peraí. Vocês não sabem o que tem na caixa aí? Não, não. Então tá... Os produtos, os produtos aqui, Marinho. É, eu queria lê-lo na minha caixa, o cara me ignorou aí, ó. Paga uns 50 mil na caixa. Olha aí, Gabriel. Rapaziada, esse aqui foi o leilão. Vou ficar por aqui com o leilão. Acompanhe os próximos vídeos. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir o RPzinho de qualidade. É aqui, todo dia tem vídeo no canal, hein? Valeu, falou, f... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho